Isso aí galera, eu sou o André, eu tô aqui em Boituva na Queda Livre, onde eu vou saltar com a Ana que tá ali. E aí, conta aí Ana, tá ansiosa, tá tranquila? Vamos ver, né? Já que tá, né? Tá vendo? Veio do litoral, vou jogar ela lá de cima, galera. Vamos subir a 4 mil metros de altura, jogar mais de 250km por hora em direção ao planeta. Demorou, tamo junto. Tamo junto, é isso aí, tamo mesmo, pior é que tamo mesmo. Chega aí Ana, é pra ela aqui ó, vamos só fazer o nosso treinamento. Só deitar aqui de barriga pra baixo, de frente pra mim. Vamos aqui ó, só pra gente simular legal. Saiu do avião as pernas, pode trazer o copo da minha bunda aqui mesmo, isso. Beleza, eu toquei no ombro ó, brinca com a câmera, pode fazer uma maravilha, manda beijo no coração. Aí já é. Pode levantar. É isso aí, Ana, que ela já foi aprovada no nosso treinamento, agora é só jogar ela do avião. Bora lá, algum recado aí pra quem tá em casa? Não, vambora. Vambora, né? Vamos lá galera, levar essa maluca aqui lá pra cima. Tchau. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL